Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Mara com o Danilão! E aí, pessoal? E bom, gente, a gente tá aqui com as nossas skins antigas! Olha só! Exatamente! Olha só, a de Danilão, baconzão, e eu aqui toda... Todo baconzinho! Eu com aquele tipo de skin, 2017. Tá, vamos lá, que você é xerife, né? Eu xerife! Pra gente não morrer aqui! E aí você sabe que tem um... Efeito de fogo azul, Dan! Você morreu? Eu morri! Ah, que flop! É pra combinar, né, com as nossas skins, porque a gente era bem nubizinho! Era nubo, era nível 4 nessa época! E eu era nível 63, gente! Meu Deus do céu! Eu sou xerife, mano! Você é xerife? Você é xerife? Eu acho que eu sei quem é murder, eu acho que é uma bacon! É uma bacon! Nossa, dá um lacre, dá um lacre, dá um lacre, dá um lacre! Ela sabe tacar a faca! Ela sabe tacar a faca! Eu morri! Meu Deus, peguei a gun, peguei a gun, peguei a gun! Oxi! Tá dando rage aí, menino? Tá dando rage aí? Cara, eu quase acertei! Eu vou acertar! Não, cara! O povo tá me empurrando! Tá dando rage aí, cara! Ah, Danilo! Tá dando rage aí, menino! Tá sincronizado, Danilo! Tá sincronizado! Eu caí, mano! Você caiu? Eu tô no lobby aqui, todo mundo dançando, com garoto andando parado! Você é alguma coisa? Você é morda, né? Não! Você é morda, você perguntou o que eu era? Eu não sou! Eu sou nerd! Pode, Danilo, pra mim, você tá aqui dançando! Ué! Na partida! Meu Deus! Tá bom, enquanto isso, gente, ó, a morda é aquela ali! Ai! A gun! A gun, meu Deus do céu! Danilo, vou lacrar! Eu não vou deixar você morrer! Não vou deixar! Eu vou me pegar! Eu já... Eu quitei! Mas você tá ali ainda dançando, aquela dancinha! Aham! Eu virei parte do mapa agora! Ai! A garota quer um V1, eu acho que ela tá falando ti se não tá me matando! Ai, eu errei! Gente do céu, essa skin aqui tá me dando muito azar! Que que é isso? Toma! Ho, ho, ho! Ó! E quer ver que Danilo tá ali ainda, gente? Ó! Sumiu! Ih, sumiu! Ih, Danilo, você é muito flop, véi! Eu sou morda e você não tá aqui no jogo! Como que eu vou te matar, cara? Cara, o Roblox tá me sabotando, eu não tô conseguindo entrar, véi! Meu Deus, cara! Que que é isso? A gente tá na mesma internet! Ai, eu vou fingir que a gente tá na mesma internet! Niquelis, muda isso agora! Eu vou fingir que eu sou inocente aqui, gente! Ih, eu apareci pra todo mundo! Eu tava usando o Ghost! Ih, eu matei logo a xerife! Morre! Morre! Gente, quem aí é da época dessa skin? Quem é? Quem é? Alpa aí, sentei no servidor aqui, todo... Ai, Danilo, cala a boca! Ah, morre, garota! Gente, ela deve tá achando que eu sou camper! Mas eu tinha ido ali agorinha, gente! Ah, gente! Chega! Meu Deus, gente! Ah! Morre, garota! Ó, gente, todo mundo aqui sabe que eu sou murder, então eu não vou nem esconder minha faquinha, eu vou ficar andando com ela aqui! Morre, garota! Morre! Ah, eu vou tirar... Eu vou tomar um lacre aqui na cara! Eu vou, eu tô sentindo! Toma, ganhei! Ah, Danilo, você não tá aqui pra ver meu lacre? Oxe, minha dança! Êêêêê! Eu não vi o lacre, mas eu ouvi o lacre! Ah, verdade! Toma, ganhei! Danilão! Oi! Agora eu tô na partida, hein? Danilão! Ah, finalmente, né, gente? Eu fui mandar ela sozinha sem Danilo! Agora, eu sou inocente, gente! Eu perdi minha sorte! Pois é! Você é murder uma vez, depois passa 100 partidas sem ser murder! É, pois é! Nunca mais você é murder ou qualquer outra coisa que seja, ou xerife, sabe? Só na noite vem agora! E eu já cheguei aqui no servidor com como? Com 2% de chance! Sério? Aham! Eu tô com 10, eu tô com 10! É, 10! 10 é bom! Você tá onde? O meio tá fechado aqui! É, o murder... É, verdade! Eu tô aqui escondida do murder, eu tô na piscina, véi! Na piscina? Tô! Porque eu vou pra aí também! Vem, vem, vem! Ó! Tem ninguém na piscina! Oxe! É você, a murder! Hã? Você mentiu pra mim! Quê? Não consigo ouvir na sua internação, véi! Que isso? Ah! Ah! Danilão! Você é muito ingênuo! Oxe! Ó o clone! Oxe, é o clone! Que isso? Era o clone! Caraca, primeiro hacker! Caraca, o coco virando água mesmo! Caraca, Danilo! Então, tipo, se o coco for, tipo... Ah, não sei falar! Cadê? Aqui, menininha! Aqui, garotinha! GG! Eu não consigo andar! Eu não consigo dançar também! Ó, ó! Ó como eu vou! Ó! Só traíra! Aqui, ó! Cadê o rebolado? Mas, mas... Aí, aí, aí! Ah, gente! Meu Deus! Gente, vocês sabiam que eu consegui Robux? Tipo, eu jogo Roblox faz oito anos! Há oito anos atrás! E eu só consegui Robux em 2020? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, Danilo? Fatos curiosos! Fatos curiosos sobre T-C-N-Y-T! Ai, Danilo! Danilo! Que? Véi, ó! O Murder, ele tem foguinho azul, gente! Ele é um garoto de cabelo azul! Vamos ver se a Gun tá dropada! Porque ele tá fazendo a festa, né, Danilo? Fazendo a festa! Pois é! Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver! A Gun! A Gun! Eu acho que o Murder tá atrás de mim! Daí não sei o que! Daí não sei o que! Me focar, me focar, me focar! Eu tô na trepe, eu tô na trepe, eu tô na trepe! Não! Ai, eu não morri! Que isso, velho? Você ficou parada! Eu tava na trepe! É aquele poder lá? Mentira que ele tá usando o poder da Granny! Da Granny! Ele é a Granny! Ele é a Granny, mano! Bom, então a gente pode ficar despreocupado, tipo, porque ele não tá usando o... Ai, Danilo! Crick! Oh my God! Não, Danilo! Eu tô aqui! Vem se ele vai por aí ou se ele vai vir por aqui! Não, não tá roxando, não! Não! Eu errei! Ele tá vindo, ele tá vindo! Ah, não me diga, garoto! Cadê? Ele não roxa, mano! Ele não roxa, ele não... Ele faz que vai, mas não vai! Ele faz que vai, mas não vai! Ah, my God! Ele tá vindo? Tá, Danilo! Ai! Ai, meu Deus! Mas não acerta um tiro! Ah, ele não tá aparecendo ali, ó! Ele tá indo e voltando, indo e voltando! Vem logo, garoto! Oxe! Danilo, por que você tá aí em cima? Tô assistindo aqui o duelo! Ele vai tacar uma faca em você! Do nada, Danilo, ele parado! É, vai acabar o tempo que eu amo! Ah, garoto! Seu f***! GG! It's raining taco! Nham, 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 nham! It's raining! Nham, 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 nham! Ah! Danilo, eu tô correndo da maldezinha! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Eu sei quem é a xerife, Danilo! E ela não tá... Ela sumiu! A xerife tá aqui fora, véi! Me ajuda, xerife! Ali, ó, menina! Vai, lacra ela! Caraca, o hitbox! Danilo, é o seguinte... A gun tá no corredor! E tem um camper! E ele tava de camper ali! Ele tava de camper! Então nós temos que ir de bíblia em campos! Temos! E, Danilo, ah, cadê você? Vou me esconder aqui! Ai, Danilo, tem... Eu tô atrás dessa caixa aqui! Eu tô atrás dessa caixa! Ele tá no corredor! Eu tô atrás dessa caixa! Ai, Danilo! Eu vou me sacrificar e você pega! Ah, pegaram a gun! Pegaram a gun! Meu Deus! Ele matou, ele matou! Morreu, morreu! Morreu, morreu! Ai, meu Deus! Sai daí, sai daí, sai daí! Meu Deus, ele tá muito tempo! Sai daí, sai daí! Danilo, Danilo! Danilo, Danilo! Vai, vai, vai! Danilo, 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 Danilo! Ah, vai dar tempo! Segue rápido! Segue rápido! Ah, não! Deve ter pra morrer! Ah, não! Se tivesse um milésimo a mais, eu dava um tiro! Nossa! Tava com a mira certinha, mano! Danilo, o povo me pede muito salve! E pra você também! Sim! Mas o que é salve? Salve, eles tão pedindo pra gente salvar eles! Ah, mas isso é minha função agora, Danilo! Porque olha aqui! Eu sou xerife e vou salvar todo mundo! Vamos dar um salve pra geral aí agora! Vamos dar um salve pra geral! Inclusive você que tá assistindo esse vídeo aí! E você, gente? Você mesmo que tá assistindo o vídeo! Você já deu like? Você já se inscreveu? Ah, tô de olho! Morri, menino! O que foi? Quem é a menina? O que foi? Ó! Que menino? Que menino aí! É menina! É menina! Ah, é menina? É, é menino! Dando informações erradas para mim! Garoto, sai de perto de mim, viu? Sai de perto de mim que eu tô irritada hoje! Que eu não tô lacrando, que eu tô com essa... Mentira, eu lacrei bastante hoje! Lacrei, tá tudo bem! Cadê essa girl? Ali, ó! Ai, Danilo! Vai, Tice! Tô sentindo um lacre lindo, hein? Nossa, vai ser um lacre bonito, né, Danilo? Você tá sentindo que vai ser um lacre bonito? Vai, vai! Vai ser montei! E... Iope! Nossa, que lacre lindo! GG, galera! Te salvei, Danilo! Salvei todo mundo aí! Eu dei o salve pra você, Danilo! Não, eu morri, então! Você não me salvou! Você não me mandou salve! Eu não dei salve! Mas, bom, gente! Esse foi o vídeo! Comenta aí se vocês gostaram! Tô aqui com os inscritos, ó! Se você gostou do vídeo, já deixa o like! Se inscreve no canal! E torne-se membro! Um grande beijão! E... Vamos!